Bom, essa prova de Erechim sempre é uma prova muito boa, né? Prova muito competitiva, os melhores equipes, os melhores pilotos, é uma prova bastante forte, numa região onde o povo adora rali, especiais boas de andar, quer dizer, tem tudo para ser uma grande prova. Vai ser uma prova difícil, bem complicada, tem que cuidar do carro, tem que cuidar da equipe e andar muito. Vamos tentar encontrar essa fórmula e vamos ver o que vai dar. O negócio é ver domingo o que aconteceu.